Segue com a Arena, Série B é o nosso primeiro assunto. O ABC perdeu mais um na disputa e continua sem vencer na competição. O Alvinegro foi derrotado pelo Sampaio Corrêa jogando no Castelão em São Luís. O jogo acabou com 1x0 no placar pro time maranhense. O único gol da partida foi marcado por Marcinho, você vê aí na tela, que recebeu na área e mandou enganando o goleiro Simão. O gol foi marcado ainda no comecinho do primeiro tempo. Tá aí o gol de Sampaio Corrêa, Marcinho dominou, a bola desviou, pegou na trave, entrou, o único gol da partida foi esse. E confere só o que o técnico Terino Tostão falou sobre o resultado negativo mais uma vez. A gente teve muita dificuldade porque o alemão sentiu em seguida o GDilson e a gente ficou sem lateral, direito e esquerdo. O GDilson no intervalo pediu pra sair, o Alain chegou, ele observou o jogo, tirou as conclusões, vai trabalhar, tentar arrumar, ver quem está recuperado pra terça e a gente tentar, em casa, conseguir a primeira vitória. O treinador tem sua metodologia, né? A gente tentar se adaptar o mais rápido, tentar ajudar ele, passar um feedback dos atletas que tem à disposição. Ele também já procura saber com todas as áreas e no dia a dia a gente procurar se adaptar o mais rápido à sua metodologia de trabalho e conseguir ajudá-lo e a gente juntos conseguir sair dessa situação. Olha, realmente vai ser crucial que o Alain Al consiga realmente mudar a postura do ABC, mudar esse A. 11 jogos sem vencer é muita coisa. E aí, mais uma vez, contra o Sampaio Corrêa, a gente viu um jogo sem criatividade, abaixo tecnicamente. O gol do Sampaio, inclusive, não foi um gol de criação, foi um gol desviado. A gente teve um jogo abaixo tecnicamente. Cabia realmente ao ABC ter aproveitado a chance que teve com o Léo Ceará. Não podia ter perdido. E aí acabou desperdiçando uma grande chance. Depois, um Sampaio Corrêa com mais volume de jogo, criando as melhores chances. O goleiro Simão fazendo enorme defesa em chute do Pimentinha já no segundo tempo. E aí, realmente, como eu falei, Alain Al tem que vir para mudar. Como está, não pode deixar realmente 11 jogos. Muita coisa sem vencer. Que o Alain chegue realmente para mudar esse ar do ABC, que não está nada bem no Campeonato Brasileiro Série B. Lanterna, pior defesa e pior ataque da competição.